A notícia bomba que está apavorando Brasília, deixando Lula desesperado, aliados correndo atrás de Rodrigo Pacheco e o STF muito preocupado. Sabe o que está acontecendo? É que Rodrigo Pacheco decidiu abrir a boca e ele chegou a dizer que é uma vitória ilusória o governo ter ganhado através do judiciário a possibilidade de não ter mais desoneração da folha de pagamento. Rodrigo Pacheco deu um surto, parece lá em Brasília, reagiu fortemente aos últimos movimentos de Lula e Supremo Tribunal Federal na pessoa dos ministros ali e a reação de Rodrigo Pacheco foi cancelar todo mundo e cancelar o almoço também que teria com os líderes e ministros de Lula. A reação de Rodrigo Pacheco foi tão forte que deixou os aliados de Lula apavorados, porque eles sabem que Rodrigo Pacheco teria muita coisa para contar. E ele foi capaz de atacar o Supremo Tribunal Federal e também Luiz Inácio. Em rota de colisão com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, voltou a falar sobre assuntos críticos que envolvem uma dobradinha do Executivo e do STF. Ele voltou a classificar como um erro a decisão de o Executivo judicializar as desonerações concedidas pelo Legislativo a 17 setores econômicos e milhares de municípios. Em conversa com jornalistas, Rodrigo Pacheco também disse que a decisão liminar do ministro Cristiano Zanin do STF, que suspendeu os benefícios, representa uma vitória ilusória para o Palácio do Planalto. O Congresso Nacional recorreu da decisão na semana passada. O caso começou a ser julgado no plenário virtual da corte, com outros quatro votos favoráveis à posição do relator, mas Luiz Fux pediu vista, o que vai levar à discussão para o plenário físico quando o caso retornar à pauta, ainda sem data para acontecer. Para Rodrigo Pacheco, apesar de o governo federal ter tido o pedido atendido pelo jurídico, o movimento gera uma crise de confiança entre os poderes. Ele afirma que há uma crise entre os poderes. Rodrigo Pacheco denuncia o Judiciário e o movimento com o Executivo. Nos bastidores, há uma preocupação de que a situação contamine outras discussões legislativas. Esse é o ponto que atribuímos ser um erro do governo em todos os aspectos. No final das contas, ainda que Vitorioso saia em uma decisão liminar ou definitiva, acaba sendo uma vitória ilusória, porque resolve um ponto, mas gera uma crise de confiança na relação entre os poderes, disse o senador. Ou seja, Rodrigo Pacheco está dizendo que a dobradinha, a passada por cima do Executivo, de Lula, que foi direto no Supremo, buscando resolver algo que eles queriam, mas que estava no Congresso para ser votado e decidido, está provocando uma grave crise de confiança na relação entre os poderes. Ou seja, Rodrigo Pacheco está dizendo que não há mais confiança entre eles. E o problema é que Rodrigo Pacheco tem muito para falar e ele já está expondo o Judiciário de uma forma como nunca antes. Será que vão conseguir parar o Rodrigo Pacheco? Não sei. Eu sei que Pacheco repetiu várias vezes que as desonerações já estavam em discussão no Congresso e que não havia necessidade de precipitação com a provocação ao STF. Ele acredita que o movimento do governo provocou uma exposição do Poder Judiciário que poderia ter sido evitada. Segundo ele, o desgaste hoje que o Poder Judiciário acaba enfrentando com muita incompreensão em relação ao seu papel é fruto desse fenômeno de judicialização da política que faz provocar o Supremo Tribunal Federal, as instâncias judiciárias a decidirem temas que são exclusivamente da política. Ou seja, onde o STF não foi chamado para atuar. Rodrigo Pacheco estava tão bravo que cancelou o seu almoço com os líderes e com os ministros de Lula provocando um grande desespero no governo e fazendo com que Randolfe Rodrigues corresse para Rodrigo Pacheco e pedisse uma reunião de urgência tentando acalmar os ânimos, tentando acalmar Rodrigo Pacheco porque ele sabe que a bomba vai explodir, sim. E que o executivo passando por cima do legislativo faz com que parlamentares não aceitem essa situação e possam reagir dentro de pautas que o governo gostaria que fosse aprovada e que dependem exclusivamente do legislativo. Randolfe Rodrigues pediu um espaço na agenda de Rodrigo Pacheco para uma reunião urgente. Ele quer que Rodrigo Pacheco receba para tentar sentir o ânimo do Rodrigo Pacheco, para tentar perceber até onde ele vai e, quem sabe, tentar acalmá-lo. Randolfe confirmou a um blog do G1 que ligou para Rodrigo Pacheco nesta quarta-feira e recebeu uma sinalização positiva para um encontro. É claro, né? Sempre alguém tem algo a querer do outro lado. O gesto foi visto como um avanço na relação, já que Rodrigo Pacheco está soltando a língua e colocando o judiciário e executivo em graves riscos e afirmando, vocês geraram uma crise entre os poderes. E aí, você acha que vai ficar por isso mesmo? Ou você acha que Rodrigo Pacheco vai ter coragem, coragem de continuar a enfrentar o executivo e o judiciário? Ou será que Randolfe Rodrigues, ali representando Luiz Inácio, vai ter algo para oferecer que Rodrigo Pacheco não resistirá e vai parar de vez com essa resistência, com a dobradinha judiciário e executivo? E a nossa última pergunta, é claro, que eu quero saber de você que está nos ouvindo, está nos assistindo. Você votou em algum ministro do STF? Você, povo, porque o poder emana do povo. Você, cidadão de bem, que tem o voto nas suas mãos, você votou em algum dos ministros do Supremo Tribunal Federal e concedeu a eles poder de legislar no Brasil e de passar por cima das casas legislativas, gerando essa grave crise entre poderes? Quando? Quando foi que isso aconteceu? Porque eu nunca, nunca dei poder nenhum ao judiciário. E você, deu? Votou? Eu não. Então comenta aí, me dá a sua resposta, eu quero saber de você e o que você teria para falar para este Lula que vai ao Supremo, para que o Supremo legisle no lugar do Congresso Nacional. E será mesmo que Rodrigo Pacheco vai aguentar esse esticar de corda ou vai arrebentar para o lado dele e o negócio vai ficar ainda mais feio? Eu sei de uma coisa, Deus está agindo no Brasil e nós veremos a nação brasileira ser livre dessa sujeirada porque o povo de bem dessa nação está se voltando a Deus e sabe que só Ele pode mudar a história do Brasil.